Ai Dudu, deixa eu sentar na sua picape, deixa Você quer sentar na minha picape? É mãe, gostoso Eu disse, senta na minha picape Eu sempre na minha picape Deixa na minha picape Senta, senta Eu senta na minha picape A galera do posto, todo mundo de ladinho Vem, 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 vem De ladinho, vem Eu sempre na minha picape Deixa na minha picape Senta, senta Senta na minha picape Chegou, chegou a alegria na sua cidade 88052590 9212255 Sacra Produções Vem, vem, vem Eu não tinha nada E você me humilhou Eu tinha brincado em sapato Mas a vida me ensinou E o poder da portas O meu carro eu comprei Os seus olhos brilharam E foi assim que eu cantei Eu disse